Vou convidar um amigo para vir beber comigo Pra esquecer o castigo de alguém que me fez sofrer Talvez a gente bebendo, conversando e se entendendo Tudo que eu estou sofrendo possa desaparecer Vamos, bioteca, chamar! Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Eu já fiz de tudo para conquistar você Meu amor, minha paixão Não fique consciente quando eu sair Eu juro, meu benzinho, eu não vou te trair Eu juro! Eu não vou te trair Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Não me julgue apenas com sua imaginação É só teu moreninha, o meu coração Eu não consigo entender Porque mudou assim Eu gostava de você E você de mim Hoje já não é mais Aquela mesma A gatinha doce que eu sempre criei Eu sei o meu forró Você mudou e eu não aceito É tão difícil de te explicar Todo meu jeito Não tem jeito não Todo meu jeito Não tem jeito não Oh meu jeito Oh meu jeito Não tem jeito não Oh meu jeito Oh meu jeito Oh meu jeito não O tuca burra, papai Eu não consigo entender Por que mudou assim Eu gostava de você Você mudou e eu não aceito É tão difícil te explicar Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Oh, do meu jeito Oh, não tem jeito, não Valeu, valeu, valeu